Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti, ó Senhor. Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa aqueles que Te buscam, ó Deus de Israel. Porque o amor de Ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu meu rosto. Tenho-me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da Tua casa me devourou, e as afrontas dos que Te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isso se tornou em afrontas. Pus por veste um pano de saco e me fiz um provérbio para eles. Eu, porém, faço a minha oração a Ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me, segundo a grandeza da Tua misericórdia, segundo a verdade da Tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a Tua misericórdia. Olha para mim, segundo a Tua montíssima piedade. E não escondas o Teu rosto do Teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me, depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata-a, livra-me. Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento e a minha sede me deram a beber vinagre. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a Tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com cânticos e engrandeceloei com ações de graça. Isto será mais agradável ao Senhor do que boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Os mansos verão isso e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louve nos céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Louve nos céus e a terra. Louve nos céus e a terra. Louve nos céus e a terra.